Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal, muito Botafogo de futebol e regatas, o Glorioso se apresentou ontem para a temporada de 2024 no espaço Loniê. Novidades no CT do Botafogo, jogadores chegando, jogador que fez exames mas não deve permanecer, jogador que não compareceu porque está indo para outra equipe. Falo também sobre novidades na estratégia do Botafogo e na estrutura, novo gerente executivo de futebol, novo auxiliar técnico permanente e mudanças para melhor no núcleo de saúde e performance. Se ligou que é conteúdo robusto, portanto se inscreva por aqui, é simples, rapidinho, fácil, grátis, tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se, é só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o fogão e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente, traga novos inscritos, vamos passar galera, estamos pertinho dos 47 mil, depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Deixe o like, isto é fundamental para o crescimento do canal e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Pois é galera, Botafogo se reapresentou ontem, domingo 7 de janeiro, no Espaço Lonier, CT do Fogão, algumas novidades. Jefinho, emprestado por um ano ao Glorioso pelo Lyon, esteve no CT, já fez os trabalhos específicos, fez os exames e também conheceu novos companheiros e claro, teve contato com companheiros antigos, ele que jogou no Botafogo em 2022. Lucas Alter também já fez os primeiros trabalhos no CT do Glorioso, zagueiro que veio do Atlético Paranaense, estava no Goiás na temporada passada, mas pertencia ao time do Estado do Paraná e o goleiro John, que pertencia ao Santos, estava emprestado ao Vaiadoli, já se apresentou ontem também, fez trabalhos no CT do Fogão. John, comprado junto ao Santos, o zagueiro Lucas Alter comprado junto ao Atlético Paranaense, o Jefinho chegou por empréstimo. O Botafogo espera, quem sabe hoje o zagueiro Alexander Barbosa, que estava no Libertado Paraguai, ele que é argentino e não renovou o contrato na equipe anterior. O jogador Savarino, ponta direita, ex-atlético mineiro, que estava no Real Salt Lake dos Estados Unidos, também é esperado no Rio de Janeiro, então o Botafogo deve anunciar em breve as contratações do zagueiro Alexander Barbosa e do ponta direita Savarino, que também pode jogar pelo lado esquerdo. Galera, seguinte, o Botafogo ainda precisa contratar e pensa em reforçar o elenco, visando a temporada de 2024. Pelo menos dois meio-campistas estão em pauta, talvez até três. O Botafogo, que não conseguiu trazer o rolê, ele preferiu ir para o Benfica, mesmo com o Botafogo oferecendo plano de carreira, um excelente salário. O jogador argentino não quis vir. Espero, inclusive, que o Botafogo já esteja no mercado atrás do plano B e que o plano B tenha muita qualidade. O Botafogo, como eu venho dizendo, desde o fim de 2023 quer dar resposta à torcida, mas tem que ser uma resposta técnica também. O scout precisa avaliar bem o jogador a ser contratado, até porque as cifras são altíssimas. O Botafogo está oferecendo um grande valor para contratar jogador qualificado, principalmente para meio ofensivo. O Botafogo ainda pensa em jogador para função de primeiro homem ou segundo homem no meio-campo. A posição da lateral direita também carente, muito observada e que deve vir a ser reforçada em breve. A torcida espera muito um novo lateral direito para que chegue como titular. É claro que pode haver disputa. Vamos ver como o Rafael volta, como o Mateu Ponte se comporta em 2024, mas o Botafogo precisa inicialmente trazer um jogador que faça a torcida entender que tem a capacidade de ser titular. Que marque bem. O Botafogo teve muita dificuldade no setor defensivo pelo lado direito em 2023 e que ataque bem também. Galera, esses são os jogadores que o Botafogo trouxe e pode vir a trazer. E as posições que devem ser reforçadas. Outros jogadores não ficam. Por exemplo, uma situação inusitada. Emerson Urso, ponta que disputou o campeonato estadual de 2023 pelo Aldax, chamou atenção. Assinou um pré-contrato com o Botafogo no meio do ano passado. Isso já tinha sido divulgado. Foi emprestado ao Ituano e ontem se reapresentou com o elenco. No caso, ele se apresentou com o elenco do Botafogo. Fez os exames, chamou atenção da torcida alvinegra. Mas, segundo o Gentili, lá no fogão net, deve vir a ser emprestado novamente. Então, só esperando os resultados. Dois exames. O Emerson Urso, que não deve permanecer no Botafogo. O zagueiro Souza foi flagrado no bom sentido. Tiraram foto do Souza no aeroporto. Deve estar se dirigindo ao Molenbeek da Bélgica, outro clube que pertence a Eagle Holding. E o Erisson, galera, que foi comprado pelo Botafogo, depois saiu do Glorioso emprestado ao Estoril de Portugal, voltou ao Brasil emprestado ao São Paulo, foi vendido ao Kawasaki, lá do Japão. Então, o Botafogo vendendo o Erisson para o futebol japonês. O Erisson, que em 34 jogos fez 15 gols com a camisa alvinegra, tem 24 anos e por ele tem o máximo respeito, principalmente porque fez gols nos três rivais do Botafogo. Se mostrou decisivo. Fez gol na vitória de 1 a 0 sobre o Vasco no Campeonato Carioca em 2022. Ainda em 2022, na semifinal contra o Fluminense, ele fez dois gols, um belíssimo gol com a perna direita no primeiro tempo, depois um gol de cabeça, o Botafogo acabou tomando um gol do Cano, venceu por 2 a 1, mas o Fluminense tinha vencido por 1 a 0 o primeiro jogo no Nilton Santos, então passou para a final por conta da vantagem que tinha e o Erisson fez gol no Flamengo na vitória por 1 a 0 em Brasília no primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2022 também. Gostei do Erisson por aqui, mas futebol é dinâmico. Fabi, porque o Erisson não tem uma chance de mostrar algo no Botafogo. Talvez, galera, pelo perfil, o Botafogo tem o Tiquinho Soares, um jogador que além de ser muito qualificado tecnicamente, protege bem a bola, consegue fazer o pivô, consegue segurar a pelota para o time sair de trás e vocês podem perceber que quando ele se machucou, o Botafogo contratou o Diego Costa, outro jogador com perfil de força mais alto também, consegue segurar a defesa. No primeiro tempo contra o Grêmio, o Diego Costa deu aula do que é ser centroavante, deixou o Kahneman, zagueiro do Grêmio, bom, no bolso. É que o Botafogo, principalmente defensivamente, foi muito mal depois, mas o Diego Costa estava jogando muito contra o tricolor gaúcho. O Adamo é um jovem, ainda tem que mostrar que no Brasil estava no futebol uruguaio, mais alto também, um jogador com perfil diferente do Erisson. O Janderson, independentemente da qualidade técnica, estou falando sobre perfil, é um jogador mais alto, mais forte. Então se o Botafogo for contratar um atleta para a posição, deve ser um jogador realmente que consiga fazer o pivô que tenha essa força para segurar a bola, esperando o time sair de trás. O Erisson tem muita força, mas geralmente para arrastar, para levar a bola, baixar a cabeça e buscar geralmente as finalizações. Em alguns momentos aqui no Botafogo, o Erisson até prendeu demais a pelota, mas como eu disse, desejo todo sucesso para um atleta que honrou a camisa. E aí galera, o Botafogo evolui no departamento de futebol e no núcleo de saúde e performance importantíssimas as movimentações do Botafogo. Vamos entendê-las? Eu vou ler aqui rapidinho dois parágrafos de um texto que o Botafogo soltou ontem no site oficial e comento posteriormente. Vamos lá. Augusto Oliveira é o novo gerente executivo de futebol. Entre as funções, irá atuar na gestão do departamento de futebol e na liderança da base, tendo ligação direta com o Mazuco. Oliveira no momento está em São Paulo com a equipe sub-20 que disputa a Copinha. Por sua vez, Fábio Matias é um novo auxiliar técnico permanente da casa e vai somar forças ao trabalho de Tiago Nunes. O profissional que atuava no Red Bull Bragantino também tem passagens por Flamengo, Internacional, Grêmio, entre outros clubes nas categorias de base. No currículo, títulos de campeão brasileiro sub-20 e da Copa São Paulo de futebol júnior. Então primeiro sobre o Augusto Oliveira, novo gerente executivo de futebol. Vai somar forças com o Mazuco. O Mazuco não vai poder reclamar que está sobrecarregado. Temos alguém para estar junto no departamento de futebol e também olhando muito para a base e conversando diretamente com o diretor de futebol do Botafogo, André Mazuco. Além disso, temos agora o Fábio Matias, um profissional que estava num clube totalmente estruturado, que é o Red Bull Bragantino, com passagens por grandes clubes. Vocês ouviram os nomes Flamengo, Internacional, Grêmio, campeão de Copa São Paulo, campeão brasileiro sub-20 e vai ser o auxiliar permanente. Isso é importantíssimo. A gente não quer que o Thiago Nunes saia do Botafogo. A gente quer o quê? O Botafogo jogando bem e sendo campeão do que aparecer pela frente. Isso é o que o torcedor pensa, é isso que a gente quer. Mas eventualmente pode ocorrer, por vários motivos, uma saída de treinador. Ano passado nós vimos o que aconteceu e não tínhamos aquele nome para manter a estrutura de trabalho. Luiz Castro saiu e lá na frente, após muitas mudanças, o Lúcio Flávio assumiu porque já estava na casa. Mas ele falou em podcast que assistia pouquíssimos treinos do Luiz Castro. Agora temos um profissional para ser auxiliar permanente. Isso pode ser muito importante na caminhada do Botafogo também nos próximos anos. E agora, galera, falando sobre o Núcleo de Saúde Performance, vamos ver a evolução. Seguinte, outra novidade anunciada foi a criação de uma nova área no organograma para fortalecer o desenvolvimento do Núcleo de Saúde Performance, chefiado por Marcos Cesar. Desta forma, o então fisiologista Daylson Paulino foi promovido ao cargo de cientista de dados, sendo responsável por coordenar o setor de ciência, tecnologia e inovação. O novo fisiologista do clube é Rodrigo Sarr, que estava no Cruzeiro, sendo um dos grandes destaques nacionais na área. Então, galera, nós temos uma nova estruturação, um novo cargo, um fisiologista também que chegou de outro grande clube, sendo destaque nacional. Então, o Botafogo evolui nesse sentido. E o Núcleo de Saúde Performance foi importantíssimo em 2023. Pouquíssimas lesões musculares no Botafogo na temporada passada. Durante muito tempo, o DM ficou apenas com dois jogadores e por traumas. Rafael, que foi submetido a uma cirurgia no joelho, e Patrick de Paula, que também foi submetido a uma cirurgia no joelho. Então, o Botafogo ficou com o DM vazio. Isso tem muito a ver com o Núcleo de Saúde Performance. Isso tem a ver com fisiologia, preparação física, departamento médico. Que o Botafogo consiga melhorar e chegar à excelência. Nunca está 100%. Sempre podemos evoluir. A qualquer momento eu volto. Aquele abraço. Saudações alvinegras. Valeu. Fui! 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 Fui!